Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da Rede Globo, que teve que demitir um monte de gente, só que descobriu que fazer o L nem sempre é positivo. O pessoal dos sindicatos não está gostando da proposta, e mais do que isso, também tem uma investigação do Ministério das Mulheres que está querendo enquadrar a Rede Globo. Vamos entender o que está acontecendo nessa relação conturbada entre o PT e a Rede Globo, que é uma relação de amor e ódio de ambos os lados, mas que a Rede Globo resolveu fazer o L na última eleição, e parece que não foi bem para ela, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tangamanda Piano, Comitê Popular de Comunicação e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a Rede Globo assumiu o lado do Lula claramente na última eleição. Ela sempre teve uma birra muito grande contra o Bolsonaro, e há um motivo por isso daí. É verdade, o Bolsonaro cortou um monte de verbas que eram repassadas por empresas estatais e pelo próprio governo para a emissora. Eu sempre fui crítico disso, eu sempre achei que o Bolsonaro tinha que dar dinheiro para eles mesmo, porque, cara, das coisas mais baratas é isso. Deixa para lá, alegra os caras lá que pronto, resolve o problema. Por mais que a Rede Globo, hoje em dia, seja muito menos importante para a formação política do povo brasileiro, ela ainda é muito importante. Eu não tenho dúvida que um dos motivos que levou à derrota do Bolsonaro foi justamente o fato da Rede Globo ter ficado abertamente contra ele, ter trabalhado contra ele durante os quatro anos do governo dele. Durante os quatro anos, a Rede Globo não deu sossego ao Bolsonaro. E isso foi um dos motivos. Como eu disse, se fosse em outra época, se o governo Bolsonaro tivesse acontecido, sei lá, nos anos 2000, o Bolsonaro não durava um ano. Naquela época, na época da informação centralizada, que a Globo tinha o direito, tinha a capacidade de difundir uma ideia imediatamente para todo mundo, em um ano derrubava o governo na hora que quisesse. O caso clássico foi o Collor. A Rede Globo elegeu o Collor e a Rede Globo tirou o Collor quando quis exatamente desse jeito. É só fazer a campanha contra ou a favor que a pessoa se dá bem aqui. Mas isso foi numa outra época. Foi na época da informação centralizada, que você tinha uma meia dúzia de comunicadores, de jornais, de grandes redes de televisão, que basicamente faziam toda a opinião pública em cima disso daí. Hoje em dia não é mais assim. A partir de 2010, mais especificamente a partir de 2013, as pessoas começaram a ver notícias nas redes sociais. E isso mudou fundamentalmente a forma como as pessoas veem notícias. E com isso a Rede Globo tem muito menos influência na população. Tem menos influência do que já teve. Tanto que não conseguiu derrubar Bolsonaro. Eles atuaram o tempo todo para tentar derrubar Bolsonaro e não conseguiram. Bolsonaro foi até o final do mandato dele e por muito pouco não se reelegeu. Por muito pouco mesmo. Mas o fato da Rede Globo não ter mais o poder que já teve no passado não quer dizer que ela não tenha nenhum poder. Ainda existe uma grande fração da sociedade brasileira que, seja porque são pessoas mais velhas que não têm o costume de ver a internet, seja porque não têm dinheiro para comprar um celular e assistir a internet, seja por qualquer motivo que seja, acabam assistindo só a Rede Globo e tendo essa posição definida pela Globo. Então isso foi uma coisa que eu acho que o Bolsonaro errou. Devia ter dado dinheiro para a Rede Globo resolver esse problema e comprou um inimigo que não precisava ter comprado nesse governo dele. Mas enfim, o fato é que nesse esquema, justamente porque a Globo tem uma direção, uma organização de uma empresa real, ela percebe o problema, ela percebe que o mercado dela diminuiu. Se antes ela falava para todos os brasileiros, agora ela fala para uma fração dos brasileiros, então ela tem que se adequar nisso daí, diminuir de tamanho. Nisso daí está tudo correto, acho que não tem nada de errado nisso daí. Só que aí que ela está vendo agora qual é o outro lado de ela ter apoiado o Lula. E eu falei isso na eleição também, essas empresas da mídia tradicional, Folha de São Paulo, Rede Globo, Veja, Isto É, esse pessoal estava todo mundo apoiando o Lula, esperando o Lula democrata. Aí eu falei, cara, esse pessoal, eu não sei o que houve com esse pessoal, qual foi a doença mental que acometeu essa turma, para esquecer o que o Lula quer. O Lula quer controle da mídia, ele é o cara que quer fazer regulamentação da mídia. Ele está dando um tempo agora, não está falando nisso e coisa e tal, está falando só em regular a internet e coisa e tal, porque ele está comendo pelas beiradas, mas ele vai chegar lá. É o que eu falei para esse pessoal, esse pessoal que está, a mídia tradicional que está ajudando o Lula a se eleger, está alimentando a serpente, está criando serpente. Sabe a expressão cobra criada? Pois é, você cria a cobra, ela volta e te pica. Então é esse negócio, eles estão criando essa cobra que vai acabar matando essas empresas todas. E a Globo está sentindo pelo menos um pedacinho desse veneno agora. Então, como a gente que aconteceu, a Globo teve que demitir um monte de gente, até aí não tem nada de errado. Não acho que a Globo esteja falindo, esteja acabando, não é isso. Está demitindo um monte de gente, é uma decisão empresarial necessária. O mercado diminuiu, tem que ter custos controlados, tem que diminuir o custo da Rede Globo. Só que aí começou a questão dos sindicatos. Os sindicatos que não estavam com tanta força antes, já estão fazendo uma pressão danada no Ministério Público do Trabalho, acusando a Rede Globo de demissão em massa. Faz sentido isso? É uma demissão de 22 pessoas. 22 pessoas não é demissão em massa. E depois não é funcionário que ganha salário mínimo, dois salários, não. É gente que ganha bem, é jornalista, o cara tem dinheiro. Então, assim, não é que seja uma tragédia trabalhista isso daqui. Por que a CUT, por que os sindicatos estão batendo na Globo? Porque, meu amigo, é isso que o PT quer fazer com a Globo. O PT está querendo agora dominar toda essa mídia tradicional. Eles sabem que dominar a internet vai ser mais difícil. Mas dominar a mídia tradicional eles conseguem. Ainda mais agora que a mídia tradicional está fraquinha, né? Está recebendo dinheiro, está vivendo da esmola do governo. Então, eles conseguem dominar a mídia tradicional. E é aí que vem a cobra criada, meu amigo. Então, esse pessoal criou a cobra do Lula, a cobra do Lula vai vir picar essas empresas da mídia privada todas. E aqui já está vindo o sindicato reclamando, colocando um monte de coisa. Até aquelas coisas que o Bolsonaro falava sobre a Rede Globo dizer que CLT é uma maravilha. Que não que a CLT é maravilhosa, coisa e tal. E o Bolsonaro foi lá no debate com o pessoal da Globo falando Não, espera aí, mas vocês aqui recebem PJ. Todo mundo recebe PJ. Ninguém quer CLT. PJ é muito melhor para o empregado e para o empregador. É melhor para todo mundo. O CLT é um monte de imposto que tem ali. É um custo enorme que não protege ninguém. Não protege o empregado, não protege ninguém. No final das contas, só dá dinheiro para o governo. No final das contas, é isso. E aí, o pessoal está entrando com essas ações contra a Rede Globo. Vários ex-funcionários entraram com esse tipo de ação. E agora o sindicato também está entrando com a ação contra a Rede Globo. E agora a Rede Globo está sentindo isso daí. Tudo bem. Não é que ela vai quebrar por conta disso. A Rede Globo tem uma capacidade financeira grande. Ela tem um poder muito grande ainda. Mas é o que eu estou falando para vocês. A Globo, o que ela não percebeu é isso. Ela criou cobra ao escolher o Lula como candidato. Criou cobra. Por que escolheram? E por que fizeram isso? Porque a visão deles era a seguinte. Tinha que tirar Bolsonaro de qualquer jeito. Bolsonaro não estava dando dinheiro. Tem que tirar Bolsonaro de qualquer jeito. Qualquer um é melhor. Escolheram. Saíram da frigideira e se jogaram no fogo. Porque, na verdade, é muito pior com o Lula. O Lula não apenas não vai ajudar tanto. Vai até dar dinheiro para eles. Desde que eles sigam o roteirozinho de passação de pano para o governo. No momento que fizer a primeira crítica, vocês já viram o que aconteceu com a Folha de São Paulo? Uma imagem do Lula com o vidro quebrado na frente. Já tinha crítica. Já tinha gente falando em ação no STF contra a Folha de São Paulo. Que não sei o que lá. Que era uma ameaça de morte contra a Lula. Que história é essa, gente? Desde quando tem isso? Mas o que está por trás disso? Está por trás disso o interesse do PT de dominar a mídia tradicional. De pegar aquele pessoal ali e forçar eles. Agora você tem que fazer o que eu mandar. É isso daí que eles querem fazer. Felizmente a gente tem internet. Pelo menos por enquanto. Vamos ver como é que andam esses projetos das fake news aí. E não foi só isso não. Vocês lembram daquele caso do Marcius Melhem? Que ele foi acusado por um monte de gente de ter assediado atrizes da Globo e coisa e tal. E ele, na verdade, entrou com uma ação contra essas atrizes. Olha como é que foi a coisa, hein? As atrizes acusaram ele de assédio. E ele entrou com uma ação contra as atrizes por quê? Por difamação. Porque, na verdade, segundo ele, não. Ele mostrou um monte de imagem, de texto, de mensagem em que as atrizes confirmavam que fizeram sexo com ele de forma consensual. Que não teve nada de forçação de barra ali. Não teve nada de ninguém forçando nada. Eu não sei quem tem razão nessa história aqui não, tá? Porque, vocês sabem, sempre rolou essa história do quarto do... Eu não sei se eu posso falar isso no YouTube. O quarto do pó e do cu, né? Que o pessoal que quer ser artista tinha que ir lá cheirar pó e dar o cu, né? Mas, enfim, eu não sei. Sempre rolou essas histórias. Se tem ou não tem, eu não sei. Eu nunca fui artista. Nunca tentei ser artista da Globo. Se alguém tiver curiosidade de saber, né? Se alguém que tentou aí quiser dizer no comentário como é que é, depois você me explica aí, né? Mas, enfim, o fato é o seguinte. Que tem umas histórias estranhas, tem. O Marcos Melen tem a ver com isso? Não tem? Isso aconteceu? Não aconteceu? Não sei. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é pra isso. Olha só. A ministra das mulheres chamou as mulheres. Então, repara, tem uma ação na justiça contra essas mulheres porque de difamação do Marcos Melen contra elas. Elas não conseguiram provar nada do que elas falaram. Ele tinha provas de que as relações foram consensuais. Isso tá rolando na justiça e, no entanto, o Ministério das Mulheres ficou do lado das mulheres. Aquela velha história que eu falo. Eu acho que é um absurdo. Assédio sexual, agressão contra a mulher, qualquer violência contra a mulher é um absurdo completo. Mas você não pode abrir mão do devido processo legal porque, sim, existem casos que mulheres acusam de forma errônea. Mulheres adoram fazer acusações contra ex-namorados, contra ex-maridos, alegando coisas que não aconteceram justamente porque sabem que isso tem um peso muito grande na sociedade. Uma mulher acusando um homem de ter feito coisas erradas, um homem passa a ser muito mal visto. Então, não estou dizendo que sempre é isso, mas eu estou dizendo que existem algumas situações em que isso acontece. Então, é muito importante você ter o devido processo legal. Você faz a acusação, a outra parte tem a oportunidade de se defender, vocês apresentam as provas que cada um tem para você chegar no final e definir se realmente aconteceu alguma coisa ou não. O que você não pode fazer é simplesmente tomar a acusação da mulher e achar que se a mulher acusou é verdade. Não, não é assim. Não sei desse caso aqui, não estou por dentro do que aconteceu nesse caso, mas eu acho que é temeroso essa visão. E o fato da Ministra das Mulheres ter trazido essas mulheres para lá já pode indicar um problema para a Rede Globo. Por quê? Porque aí, nesse caso, olha só, os artistas da Globo já não estão tão satisfeitos com a empresa. Agora tem essa acusação pendendo sobre eles aqui, que é uma acusação séria, né? Olha só, o governo Lula, meu amigo, é cobra criada. A Rede Globo criou essa cobra e a cobra vai picar eles agora. Se prepara, o pessoal da mídia tradicional, Folha de São Paulo, Isto É, Exame, esse pessoal todo aí que lambeu o saco do corrupto, vocês vão pagar por isso, vão pagar caro por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho